E hoje o tema é um problema bastante comum nas fazendas brasileiras, pessoal. A invasão de touros de propriedades vizinhas que acabam enxertando vacas alheias. É aquela frase, famosa frase, de que o touro pulou a cerca e emprenhou o gado do vizinho, né? O que fazer quando um reprodutor da fazenda do lado invade a sua e suja a barriga das suas matrizes? Quem paga pelo prejuízo? O que diz a lei? Vamos lá às explicações? Pedro Putini. Saudações com mais uma edição de Direito Agrário, comentando sobre legislação no agronegócio, situações cotidianas do produtor rural referentes à legislação. Por sugestão de Paulo Ramírez, de Porto Murtinho, hoje tratamos de um tema também muito frequente, que é a invasão de touros em propriedades vizinhas e quais são as consequências jurídicas, se existem. Bom, a invasão de touros de uma propriedade para outra, ela é sim um tema de responsabilidade jurídica, cuja ocorrência é muito frequente, trazendo grandes problemas, onde a pecuária é a atividade comum entre esses vizinhos, principalmente se existem sistemas diferenciados de pecuária entre eles, como no caso de pecuária de genética selecionada, pecuária leiteira e outras situações. Esse problema pode desencadear uma série de consequências jurídicas e outros desdobramentos e demanda medidas preventivas e de reparação de danos para diminuir o conflito entre os proprietários rurais. Além das questões jurídicas, a invasão de terras vizinhas por animais de grande porte pode acabar trazendo prejuízos à vegetação, degradação do solo, impactos negativos sobre a fauna local, como, por exemplo, também uma área de preservação permanente, que está em processo de acompanhamento de recuperação, como as nascentes, beiras de rio, veredas, entre outras, que podem ser pisoteadas por esses animais. A interação entre touros e outros animais pode também levar a conflitos territoriais e, consequentemente, acidentes com o proprietário ou com seus funcionários, representando também um risco à integridade física dessas pessoas. A gente se tratando de touros, podem acabar ocasionando prejuízos também com cruzamento de outras raças, vacas leiteiras interferindo em estação de monta, em inseminação artificial, porque, como se sabe, a estação de monta, esse período de meses adequados às questões fisiológicas, climáticas, acaba garantindo aos animais uma melhor oferta de pastagens, qualidade do leite, qualidade de carne, para cada tipo de atividade pecuária desenvolvida. No caso da interferência na inseminação artificial de propriedade vizinha, é uma técnica que vai permitir melhor controle de genética dos animais e a escolha de reprodutores com características desejáveis, o que seria prejudicado no caso dessa invasão de animais de propriedade vizinha. Consequentemente, além do problema genético, esse enxerto natural não planejado, ele gera problemas administrativos, econômicos, com maior suscetibilidade até de doenças, os também chamados partos distóxicos, que não são temas jurídicos necessariamente, mas são veterinários, os erros maiores que geram dificuldade no parto natural, tudo isso envolve custos elevados de assistência técnica e veterinária especializada para auxiliar nessas situações. E além disso, segundo as orientações veterinárias, essas situações não planejadas podem até mesmo ocasionar um aumento de intervalo entre partos com maior tempo até uma próxima gestação, diminuindo uma produção de leite, no caso da pecuária leiteira. Sendo assim, do ponto de vista jurídico, a legislação brasileira estabelece a responsabilidade do proprietário do animal por eventuais danos causados por ele a terceiros. De acordo com o Código Civil, no artigo 936, o dono ou detentor de animais responde pelos danos que esses causarem, seja por culpa ou por risco, exceto se a culpa é exclusiva da vítima ou força maior. Portanto, no caso de um touro que invade a propriedade vizinha e causa prejuízo, o proprietário do animal pode ser responsabilizado civilmente pelos danos ocasionados, pagando por danos materiais, ambientais, lucros cessantes, ou seja, aquilo que o proprietário da área invadida deixou de ganhar, custos processuais e todas as demais despesas que nós comentamos, desde que estejam devidamente documentadas e comprovadas por meio de laudos técnicos. Como forma de prevenção a esse tipo de problema, os produtores devem manter atenção a certas de divisa com qualidade e altura adequada para evitar esses tipos de situações, as fugas de animais, supervisionar regularmente o rebanho, manter a marcação com boa visibilidade, manter a pastagem com boa qualidade, sem degradação de solo, ofertando alimento suficiente para esses animais que não vão pretender fugir dessa localidade, a castração de animais, até mesmo sistemas de monitoramento com câmeras de segurança, identificação de problemas que vão resolver esses conflitos. Em vias jurídicas de solução, é sempre importante a manutenção do contato entre os vizinhos envolvidos para que seja possível uma solução consensual, extrajudicial, notificando o responsável pelos prejuízos para que sejam produzidas essas provas da situação, além de boletins de ocorrência, atas notariais feitas em cartório, laudos técnicos, deixando para que seja acionado o judiciário somente em último caso. Em resumo, a responsabilidade jurídica por todos os que invadem a propriedade vizinha é um assunto sério que demanda atenção por parte dos criadores de gado e dos proprietários de terra. A adoção de medidas preventivas adequadas e a disposição para reparar eventuais danos são fundamentais para evitar conflitos jurídicos, judiciais e garantir a convivência harmoniosa entre os vizinhos. Essa questão envolve não apenas responsabilidade jurídica, mas também sanitária, veterinária, ambiental, socioeconômica, com reflexos em todas essas vertentes, merecendo uma absoluta cautela com a saúde e bem-estar do rebanho e a sustentabilidade econômica da atividade pecuária. Saudações e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto